Gourmet no ar em plena temporada da cozinha mineira, super gostosa, super aconchegante, com as receitas simples da minha querida Denise Amantini, a chefe preferida. E hoje vamos fazer uma vaca tolada. Nossa, friozinho chegando aí. Olha, a gente escolheu a temporada certinha, né? Entrando o inverno outono, a noite friozinho, a comida aconchegante, comida de mãe, comida mineira que mistura aspectos, mistura tendências do Brasil inteiro, né? Por conta da migração de pessoas do país inteiro para Minas no século XVIII, na época do ciclo do ouro, do ciclo do diamante. Então a cozinha mineira realmente... Se eu fosse escolher um estado do Brasil, se eu fosse escolher... Ah, escolhe um estado do Brasil que melhor representa a comida brasileira. Eu escolheria Minas. Eu sei que tem muita coisa boa na Bahia, as carnes do Rio Grande do Sul, as comidas do estado de São Paulo, mas eu escolheria Minas. Você escolheria alguma ou não? Não, né? Não, eu acho que eu gosto de todas. Ela tem que ser democrática, né? Ela trabalha com isso, tem que ser democrática. Lembrando que somos patrocinados pelo Superbom, três lojas maravilhosas em Bauru, Araruna, São Geraldo e a Loja Nova no Camelhas. Tudo que nós compramos aqui, lá fresquinho, com preço legal e um atendimento das meninas que não precisa nem dizer, né? São todas muito, muito, muito simpáticas. Posso mostrar os ingredientes, amor? Pode, claro. Ó, a costela de vaca, cebola, mandioca. Aqui nós temos tomate sem semente, sem pele, picadinho. O tomate inteiro batido no liquidificador sem água, tá? Só o tomate. Aí temos o alho no óleo, sal grosso, cebolinha, o bacon. E Denise, de novo o tempero mineiro. O tempero mineiro. Que é? Que é a cebola, o alho, salsinha, a salsa, cebolinha e sal batido. E aqui ainda coloquei uma folhinha de louro. Bacana. Não pode pôr muito sal, né Denise? Não. Senão você... Mas tem que ter sal. Mas tem que ter sal. Você vai começar a temperar na carne, minha querida? Vamos ensinar como assar a costela. Se você nunca assou dessa maneira, depois que você fizer dessa maneira que eu vou ensinar agora, você vai lembrar de mim sempre, com a pessoa que te ensinou a América, que descobriu a América. Não, impossível esquecer essa mulher. Eu faço vaca tolada há muitos anos. Eu nunca, nunca soube que um dos segredos... Não, não é segredo. É pra facilitar a sua vida. É, mas com certeza, deve preferir no sabor. Aquele saquinho que você compra no mercado, lá onde tem papel alumínio, onde tem papel manteiga, chama saco para assar. É um celofane, né, específico, próprio pra assacar. Deixa eu só jogar esse aí. Ela vai assar antes de colocar na vaca tolada. Eu colocava tudo na panela. Ela não vai assar a carne antes. Olha que sacada. Só tirei o excesso ali. Esse saquinho aqui, do jeito que eu vou fazer essa costela, você pode fazer e depois tirar e colocar numa churrasqueira. Sua costela vai ficar perfeita. No churrasco não vai ter um que não vai te elogiar. Olha aqui. São truques, né, Denise? São coisas que facilitam a vida. Pode fazer isso com costela, com alguma outra carne, com cupim. Você também pode assar aqui. Colocou no saquinho. Você já deixou o fogo ligado ali pra gente... No forno? Já. Sal grosso não muito, porque ele vai potencializar, né, esse saco. Então se você colocar muito sal grosso, vai ficar muito salgado. Sal grosso, mais um pouquinho aqui. E esse saquinho aqui vem com esse lacre, tá? Se você achar difícil colocar o lacre, se você perdeu, usou a mais, fez errado, amarra com o barbante, não tem problema. Veio aqui, torceu, colocou o lacre. Difícil, Tânia? Não? Não é difícil, não. Olha aqui. Pronto. Quanto tempo de forno? Colocou pra assar. Ó, diferentemente do que muitas pessoas pensam, nada de furar o saquinho. Não, vai dessa maneira. Tem gente que fura o saquinho. Sal grosso, carne e sal grosso. E eu coloquei aquela farinha que é pro saco não rasgar. Forno uma hora e meia, forno baixo, 180 graus. Uma hora e meia. Ode, como é que é a história da farinha, pra não grudar? Não sabia disso. É só pra abrir o saco, pra facilitar, porque se você colocar a carne direto no saco, sem colocar essa farinha, o saco vai rasgar. Tá bom, tá? Então, uma hora e meia de forno. Muito. Agora vamos pro forno. Uma hora e meia de forno, carne e você já volta, tá? Enquanto isso, nós vamos aqui... A nossa panela já está super quente. Falou em Minas Gerais. Falamos em panela de barro, em panela de pedra, sabão, em panela de ferro. E nós vamos fritar essa quantidade pequena de bacon. Imagina, o que é isso? Ó, Denise, pode fazer uma panela convencional, obviamente, né? Pode, pode. De preferência, uma panela mais grossa. Pode, exatamente, tá? Mas aqui é outro sabor, né? Depois que eu comecei a cozinhar com Denise Amantini, cozinhar não, né? Ficar ao lado dela, quem cozinha é ela. Nunca mais eu comprei panela fina. É. Nunca mais. Só panela grossa, né? Você quer fazer um intervalinho? Não, não. É rapidinho. O negão vai pôr aqui e vai voltar com ele frito. Vou fazer um foco e desfoque, então. Os truques da televisão. Gourmet fritando bacon. Bom, Denise, fritou bacon, agora estamos... Agora aqui estamos tirando, porque a gente vai aproveitar essa gordurinha. Eu gosto de deixar ele assim, bem moreninho. E depois eu vou colocar de novo, né, no final da produção. E eu acho que ele assim, torradinho, fica mais gostoso. Ai, bacon crudo também merece. Você vai pôr a cebola aí agora, amiga? Vou. Vou só terminar de tirar aqui e agora a gente vai fritar a cebola. Quer fazer um intervalo? Nessa gordurinha aqui do bacon. Tá, põe primeiro aí só pra fazer. E vamos já pegar a nossa costela que já assou. A costela está lá assando. Uma hora e meia. Bom, agora a gente vai esperar aqui cozinhar, fritar bem essa cebola. Você vai deixar fritar bem? Bastante? Sim. Então eu vou fazendo ele ali então. Fazendo ele ali. Sai daí que a gente vai finalizar essa vaga tolada daqui a pouquinho. Tchau. 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 Tchau.